Música Chegou a hora Com a galera da vila Vamos aprender Vai começar Venha brincar Se divertir com a gente Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da vila Música 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 Tadeu, Tadeu Minha amiga disse que eu sou parecida com a Maísa Olha aqui a foto dela Aquela menina lá do SBT, sabe? Olha aqui Você Parecida com a Maísa Olha só Pra você ficar parecida Com ela Você vai ter que nascer de novo Música Que engraça Música 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 Joga Que bom que você chegou Vamos lá no campinho jogar bola Eu aprendi com uma nova jogada E ó Eu posso dizer com certeza Que eu tô melhor que o Neymar Vamos lá jogar O que? Você melhor que o Neymar? Música Qual é a graça Porque tipo assim, olha É Você melhor que o Neymar É só se você nascer de novo, né? Ah, ah, ah Meninas Sabe nem de futebol Não quer falar de mim Mas vamos lá jogar, Joca Ah não Tadeu, hoje não Gente Que caras são essas? Cara de velório Ah não, Juju Agora que eu tinha consolado a Duda Mas o que foi que eu fiz? Gente Vocês não tão sabendo? Sabendo o quê? Ah, é que a minha avó Ela 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 morreu Ai meu Deus Desculpa, Duda Eu não sabia Desculpa Ai, Duda Desculpa Eu não sabia Aí, ó Tá vendo? Se a Pernice A ficar com a boca fechada Isso teria acontecido Mas não Tem sempre que fazer algum comentário Só nasceu de novo Pra aprender Ah, o que tem que nascer de novo É você, menino Quem sabe nasce mais educado, né? Você tem que prestar atenção Na sua vida Tardinha da Duda Fica gritando É que o nome do Del Gente Vocês não vão respeitar a minha dor? Para que é discussão idiota Desculpa, Duda Desculpa Mas, Duda Me conta Por que sua avó morreu? Shhh Você já não tá vendo Que já tá uma situação complicada? Quer piorar a situação? Gente É que a minha avó Ela já era meio doente, sabe? Ela tinha alguns problemas no coração E aí Ela já tomava muitos remédios Aí o coração foi ficando fraquinho Fraquinho E parou Oi, Joca Oi, Duda Eu passei na casa de vocês E a sua mãe disse que vocês estavam aqui Eu fiquei sabendo que a sua avó morreu E eu sinto muito de verdade Que Deus possa estar cuidando de vocês Ele possa estar abençoando vocês E aquietando o seu coração Eu pensei em ler um versículo da Bíblia E eu acho que pode ajudar Nem perca o seu tempo, Gigi Eu não acredito mais em Deus Hã? É isso mesmo Eu não acredito mais que ele existe Eu não acredito mais na Bíblia E não acredito que tá escrito aí, ó É tudo mentira O quê? Ô, Duda Você pirou o cabeção? Duda, se a mamãe te ouvir falando uma coisa dessas Ô, gente É que a Duda, ela tá mal por causa da morte da minha avó, sabe? Aí ela não tá falando coisa com coisa, né, Duda? É isso mesmo Porque se Deus existisse A minha avó não teria morrido E se o que tá escrito na Bíblia fosse verdade Ela estaria viva Porque na Bíblia fala Que a gente teria vida eterna E que quem tem Jesus não morre E o que aconteceu? A minha avó morreu Ô, Duda Vai ver, sua avó não acreditava mais em Jesus Opa É claro que minha avó acreditava, tá? Minha avó Ela era uma mulher de muita fé Aliás Era ela que ensinava as historinhas da Bíblia pra gente A minha avó era uma mulher de Deus Tadinha da minha avó Ela acreditava sim Ela acreditava na vida eterna Ela foi enganada Que isso, Duda? Sua avó não foi enganada E outra Tudo que tá escrito aqui na Bíblia é verdade sim Você que deve ter entendido errado E outra coisa A sua avó tá viva sim Hã? Não Pera Pera aí Ela chegou aqui Toda triste Falando que a avó dela tinha morrido E agora você tá dizendo que a avó dela tá viva Afinal A avó dela morreu ou não morreu? Ô, Gigi Mas então Se a minha avó Se a minha avó Ela tá viva Então quer dizer Que ela é Um... Um... Um fantasma! Gente, podemos parar de falar sobre esse assunto? Eu não quero ficar falando sobre morte não Ai, meu Deus Que baboseira Gente, vocês precisam ler Mas a Bíblia sabia? Vocês têm que pedir para os seus pais ensinarem pra vocês Juju A gente não tá falando de morte A gente tá falando de vida E vida eterna Gente Havia um fariseu Chamado Nicodemus Ele era o chefe dos fariseus E uma noite Ele foi visitar Jesus E ele disse Jesus Nós sabemos Que o Senhor É o mestre que Deus enviou Pois ninguém faria Os milagres Sem que Deus estivesse com ele Eu afirmo ao Senhor Que isso é verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Como pode Um homem velho Nascer de novo? Ele poderia Voltar para a barriga da mãe dele Para nascer outra vez? É preciso Crer em mim Para nascer de novo E ter uma vida eterna Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu a ele O seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não morra Mas tenha A vida eterna Gente Para a gente Nascer de novo A gente precisa Acreditar em Jesus E quem crê em Jesus Nasce de novo E nasce no espírito Mas Gigi A minha avó Ela nasceu de novo Ela acreditava em Jesus Mas ela morreu Mas Duda É que todos nós Vamos morrer Porque o nosso corpo Ele fica velho Ele fica doente É A vovó Ela estava bem doente Bem doente mesmo Ela devia estar sofrendo muito Né? Exatamente Gente O nosso corpo De carne e osso Ele vai morrer Ele não é eterno Mas o que tem dentro da gente O nosso espírito Gente Ele é eterno Ele nunca vai morrer Então quer dizer que A minha avó Ela está viva? Ô Gigi Peraí que eu entendi A avó dela Está viva ou está morta? Ela está viva Mas não viva aqui na terra Ela está viva lá no céu Com Jesus E um dia Todos nós vamos morar No céu com Jesus E a nossa vida Nunca mais terá fim Peraí Deixa eu ver se eu entendi Quando eu convido Jesus Para morar no meu coração Ele me dá uma vida sem fim Tipo Eu vou ficar velhinha Assim Só Só que Vou morrer Só que só o meu corpo É que vai morrer O meu espírito vai morar Com Jesus para sempre Isso Então A minha avó Ela foi primeiro Mas aí Um dia a gente vai também E nos encontraremos Gente Sabe aquela dor Que eu estava sentindo? Já passou Eu estou sentindo uma paz Eu vou sentir saudade Da vovó Mas Logo logo A gente vai se encontrar No céu É E aí Nós vamos ficar juntos Para sempre Em uma vida sem fim Nossa Que bom Eu vou ser linda Para sempre Linda? Como se já fosse linda Para você ficar linda Você vai ter que nascer de novo Olha aqui Eu sou linda assim Minha mãe disse que eu sou linda Meu pai disse que eu sou linda Minha avó disse que eu sou linda Eu sou perfeita Eu sou linda Eu sei que eu sou linda Você que eu sou linda O difícil Vai se aguentar Esses dois aí Discutindo para sempre Chegou a hora Com a galera da vila Vamos aprender Vai começar Venha brincar Se divertir com a gente Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da vila